Mostra a calcinha de renda Quem é? É o anônimo, brum Explodiu demais Ela é a body da diabada do Lomotif Com fotos indecente, ela adora provocar Só senta pra traficar que tem o grosso calibre Me botou nos melhores, tá louquinha pra sentar Eu vou reagir porque eu sei que ela quer me... Mostra a calcinha de renda Nos melhores negócios, privado pra amiga e pra quem que ela quer pegar Quem não está indecente, lança vídeo do rabo Feleita mais como seca de receita Fala e joga, joga no Lomotif Demais, comandela balançando pro palco Fala e joga, calmozinha gostosa demais A mais que dileta pra minha senha social Fala e joga, joga, joga no Lomotif Demais, joga, 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 joga Fala e joga, joga no Lomotif Fala e fim de mora, comandela balançando pro palco Fala e joga, calmozinha gostosa demais A mais que dileta pra minha senha social Aê, chavoso na produção Quero ver pegar o homem Solta mais uma, quer esposar Esse é o original Ela é a bandida de aba do Lomotif Com fotos e decente, ela adora provocar Só senta pra traficar que tem o grosso calibre Me botou nos melhores, tá louquinha pra sentar Eu vou reagir porque eu sei que ela quer me d... Mostra a calcinha de andar nos melhores Fazer negócio privado pra miga e pra quem que ela quer pegar E no Insta indecente lança vídeo da bofeta E tá mais que eu me saco de receita Fala e joga, joga no Lomotif Demais, comandela balançando pro palco Fala e joga, calmozinha gostosa demais A mais que dileta pra minha senha social Joga, joga, joga no Lomotif Demais, joga, 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 joga Fala e joga, joga no Lomotif Demais, comandela balançando pro palco Fala e joga, calmozinha gostosa demais A mais que dileta pra minha senha social Tchau, tchau, tchau